a alegria alegria de gar vai se livrar de mim por uma semana e rua como ele tá até alegre você tá feliz não e o coração meu deus do céu quase não dormi essa noite tamo indo para a rodoviária as mochilas tá tudo ali tem coisa lá tem coisa aqui ó os farofeiro em minas gerais vou sair da farofa para o pão de queijo isso nossa é como eu tô inchada misericórdia amor o ministro tem que torcer para que eu não cagar no pulso porque se eu cagar no pulso eu não vou dar para pedir para para o lado da janela Oi amor eu cago flores e agora inicia a tour com Vinícius mas não pode pagar a coxinha mas não pode tentar pegar o ursinho da marca e a técnica E aí e o especialista eu perdi uma coxinha explicar porque que a gente tá indo para o Berlândia esse é o Vinícius meu meu primo vou colocar vídeo aí para vocês meu nome é Vinícius tenho 10 anos e sou o primo dessa linda e a gente tá indo lá para o Berlândia porque tem um teste uma peneira de vôlei do time do Praia clube e eu me inscrevi para fazer e até se envolvendo essa loucura comigo a gente tá indo para Minas aí E aí vocês vão acompanhar a gente na alegria na tristeza na saúde na doença nos perrengues e isso a gente já quase não conseguiu entrar aqui não é porque eu comprei a passagem errada de vez contar o nome do Vinícius eu comprei o nome da minha mãe porque eu vou voltar de Uberlândia o presidente prudente tá no nome da minha mãe salvo e como eu tenho que TDAH eu comprei errado minha mãe teve que a vim aqui naquele barraco e tal e agora eu fui tentar passar o TR code ali na maquininha não foi mas deu certo que o cara imprimiu a passagem por mim então vamos ver se com essa daqui vai dar certo né aqui tem lanche para a gente não precisar pagar 10 reais na coxinha do graal aí o Vinícius né viajado tem o coisinha dele mais água mais água o travesseiro da Té e é isso e a gente tá bem na saída de emergência se alguma coisa acontecer e temos o que lancheira tipo avião gente ó muito chique achei que não serve o lanchinho para a gente e aí e aí hold me close till I get up time is belly on our side I don't wanna waste what's left eu e o Vinícius chegou a conclusão que a gente chega na Itália mas não chega e o Berlândia dois mil anos depois chegamos o Berlândia chegamos felizes sou um pouco acostumada alugar as coisas às vezes pelo R&B das vezes que eu aluguei eu nunca tive assim reclamação sempre elogia os lugares porque tava igualzinho os anúncios e tal aí chegamos aqui não gostei não assim é lógico a foto tá igual tá no anúncio mas tem muita informação e faltando então tipo assim não informa que não tem uma portaria não informa que não tem elevador e a escada e a gente teve que subir quatro andares de escada depois de 10 horas de ônibus 10 11 horas de ônibus eu vou tomar um banho Vinícius já tomou aí a gente vai lá no praia clube que é onde ele vai fazer a peneira amanhã eu vou com ele só para gente ver onde é para ir com o Uber também entender mais ou menos quanto tempo daqui até lá e aí depois de lá a gente vai no shopping que falaram que tem um shopping aqui perto para a gente poder jantar porque não tem nada para comer aqui e normalmente shopping também tem mercado dentro e tal aí comprar alguma coisa para gente fazer de café café da manhã amanhã a gente vai comer arroz e feijão que hoje a gente comeu dois lanches com presunto queijo que vocês viram aí a gente comendo eu fiz as considerações a gente tinha visto umas outras opções que eram melhores mas tinha piscinas e tal inclusive tô com a minha roupa de piscina ali estamos aqui também o Uberlândia chegamos vivo alegria alegria meu filho tem até um pôr do sol atrás de você tá chique olha o Uberlândia olha aqui durante quatro dias essa aqui vai ser nossa nossa moradia e vocês vão acompanhando tudo e você como atleta o que que você precisa ter as refeições que precisa comer nas refeições arroz e feijão pelo menos e esses quatro lances de escada que a gente estourou já vai só aquecer nisso está dinheirudo gente ele está trabalhando então ele ele vai bancar a prima dele que a prima dele velho olha ele tem que gastar o dinheiro todo ele comigo sabe porquê primeiro vim com ele segundo foram dez horas eu já falei sofridas de ônibus a gente chegou uma hora que eu não sabia onde eu colocar meu pé minha bunda a gente já tava ficando no formato do banco gente só que vocês não tem noção eu vim com ele hoje aí eu vou voltar com ele dia vinte que no caso a gente vai chegar em campina dia vinte e um três horas da manhã só que três horas eu chego com ele depois de dez no ônibus só que à noite eu vou presente prudente e aí são mais sei lá quantas horas eu já falei para ele no dia que ele for para a seleção ele ficar rico ele que não lembra de mim eu tô na cara dele ele não tem tdh então ele trouxe sabonetes shampoos não isso é minha mãe eu mesmo cheguei porque eu não trouxe estava escrito o que no anúncio que tinha cadê a luz desse cara aí então trouxe nem página de dente de comprar você trouxe alguns momentos depois o Uber aqui aí a gente chegou aqui ó não tinha nada de uma portaria um negócio um indicativo aí que a gente foi descobrir que é por negócio eletrônico aí quando entra lá dentro depois vou mostrar para vocês tem um cadeado que eu tenho que rodar a senha para poder pegar a chave para poder entrar no apartamento que já estava aberto passeando no shopping de Uberlândia sua futura casa depois do caos o Vinicius só tinha uma missão que era o que? chamar o Uber o que que ele fez? chamou o Uber errado a sorte que a moça era muito legal aí deu bom a gente está chocada com a beleza desse shopping 10 a 0 no Dom Pedro mas você não deixa nem parar de balançar tem que deixar tá muito longe depois do rolê com o Vinicius né 15 horas no ônibus adereço e o Vinicius não pode pode beber o que? o primeiro era o que? o primeiro era esse o que é sobre? achava que era maior até? é pouca comida atleta nada como que eu tô talvez seja vai ter que comprar um lanche para sustentar meu pratinho arroz carreteiro purê bora atacar nossa meu caminhão como diz a Ludmilla é hoje e aí eu trabalhando e o outro a missão dele é conseguir um café para nós a gente só tem um sonho duas garrafas d'ango ai uma cama dura do carai velho pensa nossa difícil olha falar para você eu já fui melhor para alugar as coisas velho o Vinicius vai acordar para ele ir lá procurar café para nós e não se perder né a gente vai tentar que ele traga um café para nós vamos ver se ele vai conseguir essa proeza Esté fez eu vir buscar café e pão de queijo para ela eu vim onde Judas perdeu as botas simplesmente um quilômetro de distância da nossa casa passei em duas quitandinhas as duas só vendiam café com açúcar detalhe Esté só toma sem açúcar então vim eu aqui numa padaria chamada padaria Brunelas consegui o o bendito café e agora vou voltar andando mais um quilômetro e total dois quilômetros uma hora depois me fizeram atravessar até o pontilhão aqui tentei não olhar para baixo com medo de cair agora estou voltando me desejo em boa sorte para eu não ser assaltado duas horas depois adivinham Vinicius está perdido em Uberlândia três horas depois Vinicius era só um pão de queijo com café véi aqui até a padaria que eu fui 11, é um quilômetro para voltar mais um quilômetro Eu acho que derrubou um pouquinho de café na sacola Vem, dava dois do shopping Se era um quilômetro, era perto Brice, como que você vai se virar aqui sozinho? Vem, você não sai mais daqui Você só sai daqui pra ir No Praia Club e voltar Sabe como que eu cheguei no pontilão ainda? Na volta? Os oi tá até brilhando, querendo chorar Hoje o dia... Não, eu tô muito cansado aqui Detalhe, eu só cheguei onde eu cheguei Que eu pedi ajuda numa lavanderia Senão não tinha chegado Três quitandas Na quitanda não tinha Só tinha café com açúcar A senhora toma café com açúcar? Então não trazia Não, mas já tinha passado pontilhão uma hora dessas Olha o pão de quente que ele comprou Basta certo isso? Olha o resultado do pão de queijo do Vinícius Não tomei lactose Olha onde finalizou o pão de queijo dele Vinícius Como que é meu cheirinho? Ed, eu te entendo, Ed Meus sentimentos Não, se chegar sem esquerda aí Sua já calma O almoço do atleta Estravanófia, o que eu mais gosto O que aconteceu com a nossa entrega? Conte O motorista bateu a moto, tadinha Atrasou? Quanto tempo o nosso almoço? As duas horas Desde a hora que a gente pediu que era onze Aí estamos sem micro-ondas também Porque o cara veio buscar o micro-ondas E sem controle da TV Traduzindo Alegria Ai, gente Vou falar pra vocês Tá triste a coisa, viu? Mas vamos lá Comer Parei de trabalhar Tô indo lá buscar o Vinícius Esperando aqui o Uber Vamos lá ver, né? Se ele passa nessa peneira